Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui que eu falei o Curvo, trazendo mais um vídeo. Podcastzinho, vocês já sabem como é que funciona. Dá like no vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito. E hoje, meus amigos, trago pra vocês uma notícia que não é boa. Gente, não... Nossa, eu não sei nem expressar o que eu tô sentindo nesse momento. Assim como muitos outros criadores de conteúdo estão fazendo vídeos sobre isso. Muitos youtubers gringos. Acho que foi no final dessa semana. Aconteceu uma reunião dos investidores da Activision. Pra quem não sabe, Activision é uma empresa... Óbvio, né? Mas eles são empresa com ações. Falando assim, bem pra leigos. Eles são uma empresa com ações, certo? E aí os investidores investem na empresa. Então, assim, o principal objetivo da empresa é render dinheiro pros investidores. Algumas vezes, durante o ano, rola essas reuniões. Nessas reuniões, eles mostram os resultados pros investidores. Eles falam sobre o futuro. Eles falam sobre tudo, entendeu? Porque quando você é investidor, você precisa saber sobre tudo. Pra você saber se aquele investimento tá valendo a pena ou não. E meus amigos, como que tá valendo a pena? Véi, cês não têm noção. Eles passaram alguns dados. Mas, tipo assim, nos últimos três meses, a Activision arrecadou mais de 800 milhões de dólares. 800 milhões de dólares. E tem um detalhe. Esses 800 milhões de dólares, eles vieram de microtransação. Aí cê imagina, 800 milhões de dólares em microtransação. Segundo eles, o Black Ops 4 rendeu muito mais do que o WW2. Apesar de o WW2 ter vendido mais durante o lançamento, o Black Ops 4 rendeu muito dinheiro. Mano, cês não têm noção. Cês não têm noção em quanto dinheiro os caras tão ganhando. Isso é só nos últimos três meses. Imagina todo o período. Imagina todo o ano. Mano, dá pra você multiplicar isso daí por três, quatro vezes. Esse valor arrecadado, saca? E aí, qual que é o problema? Por que que isso é um problema? Ah, Curvo, é... Eles são uma empresa, eles têm que lucrar. Sim, com certeza. Não tem como você discordar disso. Eles são uma empresa, eles têm que lucrar. O problema é o seguinte, a partir do momento que você deixa o consumidor de lado e visa o lucro absoluto, isso passa a ser um problema pro consumidor. Porque o que acontece? As últimas práticas que eles têm abordado nos jogos são práticas extremamente agressivas. Extremamente agressivas. O Black Ops 4 é um grande exemplo disso. Todo mundo sabe como é que começou o jogo, cês lembram? O jogo começou sem microtransação. Não tinha. Passou, tipo assim, um mês depois que todo mundo já tinha feito review. Todos os sites de review já tinham feito review. Muita gente já tinha comprado o jogo. Aí eles implementaram a monetização. E eles ainda implementaram de uma forma tranquila, entre aspas, né? Tranquila. Tipo assim, eu já achava no começo extremamente bizarro. Você tem que jogar um mês pra liberar uma arma nova. Mas pelo menos você liberava. Cê tá entendendo? Pelo menos você tinha como liberar aquela arma. E aí, passou-se um tempo. E o que que eles fizeram? O pior modelo de todos os tempos. O pior modelo de todos os CODs. Você não tem como liberar as armas mais. Eles lançam, por temporada, umas três armas, mais ou menos. E colocam uma caixinha no final. Ou seja, você tem que jogar um mês pra você liberar uma caixinha. E nessa uma caixinha pode vir várias armas que eles liberaram por último, né? E aí, se você quer uma sniper, você tira uma metralha. Aí, se você quer uma metralha, você tira uma sniper. E aí, como é que você faz? Então, assim, eles basicamente forçaram a galera a comprar as paradas pra ter aquilo que ela quer. Entendeu? E, cara, eu acho isso tão absurdo. Eu acho isso tão absurdo. Porque você já paga caro no jogo. Você paga muito caro no jogo. Pra você não ter acesso às melhores coisas do jogo, saca? Isso não faz o menor sentido. Você pagar 200, 300 reais num jogo. Ou mesmo que fosse 60 dólares. Porque, ainda assim, mesmo eles tendo um poder de compra muito maior que o nosso. 60 dólares não é qualquer coisa, saca? Não é 10 reais. Tipo, ah, toma aqui, 10 reais e pronto. 60 dólares é muita coisa. E, cara, você paga o jogo inteiro. Você paga um valor alto pra você não ter acesso a todo o conteúdo. Entendeu? Isso é muito bizarro. E o pior de tudo, o pior de tudo, é que tá dando certo. É que tem muito trouxa gastando dinheiro com isso aqui. E aí, a galera começou a pensar, mano, por que que tem gente gastando tanto dinheiro com a monetização? A conclusão que chegaram os gringos é o seguinte. Inclusive, muitos deles já fizeram um vídeo sobre isso. Que é, assim, cara, o COD, ele é um jogo que vende bastante. Então, muita gente leiga, compra o jogo e vai jogar pra se divertir, entendeu? Tem muita gente que não acompanha as redes sociais, os vídeos no YouTube. Tem muita gente que simplesmente joga o jogo. E essas pessoas, elas não tão vendo o feedback negativo. Elas não tão vendo o quanto que isso é ruim pra franquia, o quanto que isso é ruim pro jogo. O cara simplesmente liga o videogame, vê uma roupinha lá, fala Nossa, olha só essa roupinha aqui. 10 dólares? 20 dólares? Ah, enquanto isso, a comunidade inteira reclamando no YouTube, no Twitter, no Reddit. Reclamando e dando rage em cima dessas práticas. Só que essa galera que tá reclamando, não representa a comunidade inteira que joga o jogo. Tem muita gente que joga que não faz parte dessas comunidades. E aí, é daí que vem grande parte do lucro deles. Então, o que que acontece? Depois dessa notícia que saiu agora, as chances do COD desse ano vir altamente monetizado, São, tipo assim, infinitamente maiores. As chances são muito maiores, véi. Eles não tão cobrando Season Pass, certo? Deve dar alguns milhões de dólares aí, esse Season Pass. Você acha que eles vão simplesmente falar, ah, deixa o Season Pass de lado. Óbvio que não. Eles têm que responder pros investidores deles. Ou seja, mano, eu tô falando isso pra vocês com 97% de certeza, véi. Eles vão lançar um jogo maravilhoso. Vai passar um mês, eles vão começar a monetizar. Vai passar três meses ali, um pouquinho depois do Natal, Eles vão sentar o dedo na monetização. Cês escrevem o que que eu tô falando. E aí, o que que é pior disso tudo? Tem um monte de gente que tá fazendo a pré-venda do jogo. Galera, não faz pré-venda. Quanto mais pessoas fizerem a pré-venda, maior a chance deles monetizarem ainda mais o jogo. Porque, mano, se tem milhões de pessoas comprando o jogo sem nem ver a gameplay, Os caras vão falar, véi, ó, tá na mão. Tá na mão. Não precisa nem fazer o negócio direito. Só tacar uns negócios, umas roupinhas, umas arminhas lá depois que a gente ganha bilhões de dólares. Então, assim, não faz a pré-venda, beleza? Eu não vou fazer pré-venda. Eu vou comprar um dia antes de se lançar o jogo. Eu tô com um código da beta que eu vou conseguir acessar a beta desde o início. E aí, o que acontece? O parceiro aqui do canal, o Guilherme, ele tá com um server no Discord. Entra lá nesse server do Discord. Lá, ele tá vendendo algumas chaves da beta e dando de graça também. Então, vocês fiquem muito atentos lá nesse server do Discord. Se você quiser comprar a chavinha, tem lá. Mas se você não quiser, você espera que ele tá liberando uns códigos de graça. E aí, os primeiros a usar os códigos vão conseguir ter acesso à beta. Mas, galera, faz isso. Vai lá, pega um código pra você acessar a beta antes e não faz a pré-venda por causa da beta, beleza? Não faz pré-venda. Espera um dia antes de lançar o jogo. Aí, você compra pra você ganhar o bônus. E aí, você joga junto com todo mundo. Então, assim, moral do vídeo. Eu tô extremamente preocupado com esse jogo. Cara, eu chuto pra vocês que ele vai ser monetizado igual o BO4. Eu chuto pra vocês que vai ser igual ao BO4. Porque foi um sucesso a monetização do BO4. A galera gastou muito dinheiro. Com certeza, eles vão colocar caixinha dentro do jogo. Com certeza, eles vão colocar armas dentro das caixas. Escreve o que eu tô falando. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o BO4. Eles vão começar com uma monetização mais tranquila. Eles podem até colocar um passe, igual colocaram aqui. Pra você jogar um mês e liberar as armas. Mas, cara, depois de uns meses, eu tenho certeza absoluta que eles vão fazer isso das caixinhas. Porque eles mesmos falaram pros investidores. Se vocês forem pesquisar as notícias, tem várias notícias aí na internet. Tem as citações do diretor lá, né? Do CEO. Ele falou com essas palavras. Que a comunidade está abraçando e aceitando as novas formas de monetização. As chances do próximo COD vir com esse tipo de monetização são extremamente altas. Tanto que lá, uns meses atrás, saiu um vazamento falando que a monetização do MW ia ser testada no Black Ops 4. Pouco tempo depois dessa notícia, eles colocaram as armas nas caixinhas. Galera, pode esperar o pior. Vindo da Activision, pode esperar que vai vir o pior. Então, vamos fazer a nossa parte. Ninguém gasta dinheiro dentro do jogo. Não compra COD POINT. Não gasta nada. Nem pré-venda faz, beleza? Quanto mais gente pensar assim, melhor, beleza? Então, faz a sua parte. Avisa os seus amigos. Conversa. Mostra pra eles essas notícias, essas informações. Mostra o tanto de dinheiro que os caras estão ganhando. E quem sabe a gente consegue fazer uma mudança positiva, beleza? Mas então é esse aí o vídeo. Infelizmente não é um vídeo legalzinho. Amanhã tem vídeo legalzinho. E é isso aí, galera. Dá like no vídeo. Se inscreve e compartilha, beleza? Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.